O que adianta estar solteiro e tão solitário? Beijando poucas eu deixei o meu amor de lado O que adianta se enganar e viver de aparência? Depois do auge do prazer sentir que a consciência Tá pesando uma tonelada parecendo um caminhão de carro Vai contra a mão e descendo sem freio Ela partiu meu coração no meio Tá osso, secando um litro abrindo o outro Já fiz um par de resistência Agora eu afogo no alto essa tal da carência Tá osso, será que ia adaptar com o outro? Só de pensar deu agonia Fazendo aquele amor gostoso que a gente fazia Tá osso Tá pesando uma tonelada parecendo um caminhão de carro Vai contra a mão e descendo sem freio Ela partiu meu coração no meio Tá osso, secando um litro abrindo o outro Já fiz um par de resistência Agora eu afogo no meio Agora eu afogo no alto essa tal da carência Tá osso, será que ela tá com o outro? Só de pensar deu agonia Fazendo aquele amor gostoso que a gente fazia Tá osso Tá osso Tá osso Tá osso Tá osso Tá osso Você aparece pedindo desculpa, na mesma semana já faz tudo igual Esse seu teatro sempre manipula, que profissional Joguei limpo, sem medo, pois era o segredo, e você por debaixo do pano Sai daqui e nem olha na sua cara, eu tô suportando Não venha não, não vou passar a mão pela sua cabeça, mas não Não venha não, ainda existe amor, mas acabou o perdão Não venha não, não vou passar a mão pela sua cabeça, mas não Não venha não, ainda existe amor, mas acabou o perdão Você aparece pedindo desculpa Na mesma semana já faz tudo igual Esse seu teatro sempre manipula Que profissional Joguei limpo, sem medo, pois era o segredo Vi você por debaixo do pano me usando Sai daqui e nem olha na sua cara Eu tô suportando Não venha não, não vou passar a mão Pela sua cabeça, mas não Não venha não, ainda existe amor Mas acabou o perdão Não venha não, não vou passar a mão Pela sua cabeça, mas não Não venha não, ainda existe amor Mas acabou o perdão Não venha não, ainda existe amor Mas acabou o perdão Não venha não, pela sua cabeça, mas não Não venha não, ainda existe amor Não venha não, ainda existe amor Mas acabou o perdão Oh 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 Portal do Arama Amigo, tô querendo aposentar o covo Pra sair dessa qualquer coisa eu topo Amor, romance, casório Por quê? Tô cansado de tanta ilusão Amores de uma noite não vinham, não Só farra, cachaça na rua não dá futuro irmão Eu tô com a agenda cheia e o coração só anda vazio Preciso de uma mulher que tenha amor e carinho E me tire dessa vida de balada em contatinho Eu juro que no bar da esquina eu não piso mais Só falta eu apelar pra anúncio de jantar Troca minha vida noturna por vidinha de casal Amigo, tô querendo aposentar o covo Pra sair dessa qualquer coisa eu topo Amor, romance, casório Por quê? Tô cansado de tanta ilusão Amores de uma noite não vinham, não Só farra, cachaça na rua não dá futuro irmão Eu tô com a agenda cheia e o coração só anda vazio Preciso de uma mulher que tenha amor e carinho E me tire dessa vida de balada em contatinho Eu juro que no bar da esquina eu não piso mais Só falta eu apelar pra anúncio de jantar Troca minha vida noturna por vidinha de casal Eu tô com a agenda cheia e o coração só anda vazio Preciso de uma mulher que tenha amor e carinho Eu juro que no bar da esquina eu não piso mais Só falta eu apelar pra anúncio de jornal Troca minha vida noturna por vidinha de casal Se agora o coração não é apaixonado, nem tem Se agora o coração não é apaixonado, nem tem Nenhum compromisso do casamento na igreja ali da frente Nem vende e sentiu saudade que esse tempo todo pensou na gente Recebo o meu sorriso irônico igualmente O meu sorriso irônico igualmente E para que tá feio eu não vou cair Nessa armadilha que você amou Nessa armadilha que você amou Você só pensava em me seduzir Mas no fundo eu sei que não existe amor Sua proposta indecente Pra separar a gente Eu não tomo reconciliação Eu não invisto, mas tenho tostão Com você, nem travesseiro e nem colchão Bem-vindo outro alguém em minha direção Esqueci de falar Nem tem Nem tem Nenhum compromisso Tô com o casamento na igreja ali da frente Nem tem E sentiu saudade E esse tempo todo pensou na gente Recebo o meu sorriso irônico igualmente O meu sorriso irônico igualmente E para que tá feio eu não vou cair Nessa armadilha que você amou Você só pensava em me seduzir Mas no fundo eu sei que não existe amor Sua proposta indecente Pra separar a gente Eu não tomo reconciliação Eu não invisto, mas tenho tostão Com você, nem travesseiro e nem colchão Bem-vindo outro alguém em minha direção Esqueci de falar Sou eu que vou Sou eu que vou Sou eu que vou casar Trago um coração no peito judiado Desprovido de cuidado e atenção Loures e amores mal correspondidos Um parceiro íntimo da solidão Resolvi tomar vergonha na minha cara Você é a pronta e eu que sofro as consequências A partir de hoje você tá demitido Sua justa causa é por coincidência Fica no seu coração Eu não volto atrás da decisão Eu te der ouvido ali já Pego o celular ali já Fica no seu coração Eu não volto atrás da decisão Eu te der ouvido ali já Pego o celular ali já Eu der ouvido ali já Programa pra ir gravando E te muda a solidão Resolvi tomar vergonha na minha cara Você é a pronta e eu que sofro as consequências A partir de hoje cê tá demitido Sua justa causa é por reincidência Vem cá pra sua coração E eu não volto atrás da decisão Eu te dou ouvido aí já Fica na sua coração Eu não volto atrás da decisão Eu te dou ouvido aí já Pega o celular aí já Fica na sua coração Eu não volto atrás da decisão Eu te dou ouvido aí já Pega o celular aí já Outra recaída sempre ferra Pega o celular aí já Eu te dou ouvido 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 aí já Nunca na história Pra isso acontecer Teria que morrer Ou perder a memória Pra isso acontecer Teria que morrer Ou perder a memória Incluo no fogo cruzado E não consigo sair Meu coração baleado Pede socorro pra mim Eu já não sei o que faz Pra sair desse sufoco E todo dia eu bebo Toda hora eu fumo Essa separação Ela ficou com tudo Pra me maltratar Aumentar minha dor Sem pena nem remorso Ela me processou O que me restou Foi na roupa do gol O meu RG E uma alça no bolso Meu cartão de crédito Tá todo estourado Como é que eu vou pagar O advogado? E pra piorar Esse meu desespero Tem um trem aqui Que aperta meu peito Ela levou tudo Esqueceu de um detalhe Porque não levou A porra da saudade Tô no fogo cruzado Tô no fogo cruzado E não consigo sair Meu coração baleado Pede socorro pra mim Eu já não sei o que faz Pra sair desse sufoco Pra sair desse sufoco Todo dia eu bebo Toda hora eu fumo Nessa separação Ela ficou com tudo E pra me maltratar Aumentar a minha dor Sem pena nem remorso Ela me processou O que me restou Foi só a roupa do povo O meu RG E uma alça no bolso Meu cartão de crédito Tá todo estourado Como é que eu vou pagar O advogado? E pra piorar Esse meu desespero Tem um trem aqui Que aperta o meu peito Ela levou tudo Esqueceu de um detalhe O que não levou A porra da saudade O que me restou Foi só a roupa do povo O meu RG E uma alça no bolso Meu cartão de crédito Tá todo estourado Como é que eu vou pagar O advogado? E pra piorar Esse meu desespero Tem um trem aqui Que aperta o meu peito Ela levou tudo Esqueceu de um detalhe Porque não levou A porra da saudade A porra da saudade Até no trampete da sala Tem um cheirinho que exala Mistura de beijo, perfume, sonho e chanon Loucuras de amor O bicho pegou O bicho pegou Aí quando eu acordo de manhã Sou eu e o meu cobertor de lã E o bilhete escrito a batom Dizendo que foi bom Mas não passou de transa Você passou Feito um tratou pelo meu coração Atropelou e desçou como deu Você acabou com eu Você acabou com eu Você passou Feito um tratou pelo meu coração Atropelou e desçou como deu Ele acabou com eu Afaste todo pelo amor de Deus É até no trampete da sala Tem um cheirinho que exala Mistura de beijo, perfume, sonho e chanon Loucuras de amor O bicho pegou Aí quando eu acordo de manhã Sou eu e o meu cobertor de lã E o bilhete escrito a batom Dizendo que foi bom Mas não passou de transa Você Atropelou e nem socorreu Você acabou com eu Você acabou com eu Você Passou Feito um tratou pelo meu coração Atropelou e desçou como deu Você Passou Feito um tratou pelo meu coração Atropelou e desçou como deu Você Acabou com eu Passou de novo pelo amor de Deus Portal do Arrocha Tá difícil Ficar longe Na cabeça só tem o seu nome Pensamento só pensa em você Meu coração tá passando fome Sem sua boca pra beijar Sem você pra saciar esse amor Eu tô ficando sem juízo Falando sozinho Falando sozinho No meu quartinho O meu desejo é o meu desejo é encontrar você E matar toda saudade O meu desejo é encontrar você Fazer amor e nunca mais parar você Te abraçar e nunca mais parar você Te abraçar e nunca mais largar O meu desejo é encontrar você E matar toda saudade O meu desejo é encontrar você Fazer amor e nunca mais parar O meu desejo é encontrar você Eu tô ficando sem juízo Falando sozinho Falando sozinho Falando sozinho No meu quartinho O meu desejo é encontrar você E matar toda saudade O meu desejo é encontrar você Te abraçar e nunca mais parar você Te abraçar e nunca mais soltar O meu desejo é encontrar você E matar toda saudade O meu desejo é encontrar você Fazer amor e nunca mais parar E matar toda saudade Saí do trabalho numa sexta-feira, começaram a noite de lei Liga pros amigos pra tomar um sopa e comigo no bar do seu xim Sem pensar duas vezes, eles aceitaram o convite, só tem um porém As patruas ligaram, já deram a ordem, até meia-noite cê vem Não desce mais uma rodada de sopa, hoje beba até cair no chão Não perde a viagem, tu és uma tequila, consome uma borda de limão Um brinde pra quem é sober e não tem hora em casa pra chegar Lamento se vocês serão sim lá no altar E quem quiser casar comigo tem uma condição A sexta é minha e seu não abro mão A conta é fácil de fazer, seis dias quando eu sei o meu sem ligação Quem quiser casar comigo tem uma condição A sexta é minha e seu não abro mão A conta é fácil de fazer, seis dias quando eu sei o meu sem ligação Não desce mais uma rodada de sopa, hoje beba até cair no chão Não perde a viagem, traz uma tequila, consome uma borda de limão Um brinde pra quem é sober e não tem hora em casa pra chegar Lamento se vocês serão sim lá no altar E quem quiser casar com o meu sem ligação E quem quiser A sexta é minha e seu não abro mão A conta é fácil de fazer, seis dias quando eu sei o meu sem ligação Já se passaram duas horas, o nosso combinado O relógio tá girando e parece parado Em cada gole que eu dou aumenta a ansiedade Eu sem você eu sou mais um aqui nessa cidade Eu perdi a conta, mas o certo senhor Foi tirando do bolso o bilhete amassado e me entregou Aí entendi tudo, tô no seu atraso Será que cê cansou do meu abraço? Será o fim do nosso canto Se você não voltar, coração não aguenta Tô na décima dose, ouvindo os mandatos, é rico dos anos 80 Volta você me arrebenta Se você não voltar, coração não aguenta Tô na décima dose, ouvindo os mandatos, é rico dos anos 80 Volta você me arrebenta Saudade queima igual cachaça com pimenta Já se passaram duas horas, o nosso combinado O relógio tá girando e parece parado Em cada gole que eu dou aumenta a ansiedade Eu sem você eu sou mais um aqui nessa cidade Eu perdi a conta, mas o certo senhor Foi tirando do bolso o bilhete amassado e me entregou Aí entendi tudo, tô no seu atraso Será que cê cansou do meu abraço? Será o fim do nosso canto Se você não voltar, coração não aguenta Tô na décima dose, ouvindo os mandatos, é rico dos anos 80 Volta você me arrebenta Se você não voltar, coração não aguenta Se você não voltar, coração não aguenta Tô na décima dose, ouvindo os mandatos, é rico dos anos 80 Volta você me arrebenta Saudade queima igual cachaça com pimenta Se você não voltar Tô na décima dose, ouvindo os mandatos, é rico dos anos 80 Volta você me arrebenta Se você não voltar, coração não aguenta Tô na décima dose, ouvindo os mandatos, é rico dos anos 80 Volta você me arrebenta Saudade queima igual cachaça com pimenta Eu achei que ia ser mamão com açúcar Lavar mais uma roupa suja, mais uma briga burra Daquela que acordou, acabou, passou Mas não foi assim, tô aqui Eu que não sabia nem beber Tô tentando todo santo dia até aprender Coração bola e vida dura E tanto amanhã o dia muda Meu coração não chora Meu coração não chora Meu coração não chora Saudade tá me dando Eu achei que ia ser mamão com açúcar Lavar mais uma briga Lavar mais uma roupa suja, mais uma briga burra Daquela que acordou, acabou, passou Mas não foi assim, tô aqui Eu que não sabia nem beber Tô tentando todo santo dia até aprender Coração bola e vida dura E tanto amanhã o dia muda Meu coração não chora Meu coração não chora Saudade tá me dando Ai, 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 ai Meu coração não chora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Decrimina comigo na segunda Vai querer voltar comigo na sexta Escreve aí, tenho certeza Da comédia de me ver saindo pra balada Quando eu postar aquela foto Vai ficar chocada Vai se arrepender Eu sei que vai doer Vai pedir pra morrer Se eu tiver errado Eu passo até pro seu nome, meu amor Ela vai me lindar outra vez Na carência tadinha chorando Escreva bem o que eu falei Hoje eu só vou apostando Prometer tudo que nunca fez Minha saudade vai tá jodiando Desculpem a paixão tá de ex Hoje eu só vou apostando Olha lá me ligando, olha lá me ligando Chorando, chorando, chorando Vai! Olha lá me ligando, olha lá me ligando Chorando, chorando Hoje eu só vou apostando Essa rima que me vê Vai querer voltar comigo na segunda Vai querer voltar comigo na sexta Escreve aí, tenho certeza Da comédia de me ver saindo pra balada Quando eu postar uma foto Vai ficar chocada Vai se arrepender Eu sei que vai doer Vai pedir pra morrer Se eu tiver errado Eu passo até pro seu nome, meu amor Vai! Vai! Ela vai me ligar outra vez Na carência tadinha chorando Escreva bem o que eu falei Hoje eu só vou apostando Prometer tudo que nunca fez Minha saudade vai tá jodiando Desculpem a paixão tá de ex Hoje eu só vou apostando Olha lá me ligando Vai! Olha lá me ligando Chorando, chorando, chorando Olha lá me ligando Olha lá me ligando Chorando, chorando Olha só vou Olha lá me ligando Chorando, chorando, chorando Olha lá me ligando Olha lá me ligando Chorando, chorando Olha só vou apostando Música Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discrata de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar o sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discrata de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar o sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Música Música Não deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com você e eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados Minha aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com você e eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber Pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar Minha rotina de cachaça Pra te ver lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andar Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou comendo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado O trincadinho é nada Já tá meio caminho andar Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou comendo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado O trincadinho é nada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu durmo e mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar Minha rotina de cachaça Pra te ver lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andar Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou comendo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado O trincadinho é nada Já tá meio caminho andar Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou comendo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado O trincadinho é nada Já tá meio caminho andar Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou comendo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado O trincadinho é nada Eu tô comendo água com os meus amigos E ninguém desconfia porque vim pra cá Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Bebendo pra chorar Alô, coração Um garrafa de uísque quase pelo meu O coração vazio e o copo cheio Depende é que eu assumo o quanto eu sou chorão Mas pra ela eu sou durão Verdade é que eu sou super-herói vencido Ao ver ela beijando seu novo marido Por fora eu faço cara, tipo assim nem ligo Onde é que eu sou criança que perdeu o perigo Eu tô comendo água com os meus amigos E ninguém desconfia porque vim pra cá Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Pensando nela O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama se eu chorar de solucar Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Bebendo pra chorar Beste, mamãe! Garrafa de uísque quase pelo meu O coração vazio e o copo cheio Depende é que eu assumo o quanto eu sou chorão Mas pra ela eu sou durão Verdade é que eu sou super-herói vencido Ao ver ela beijando seu novo marido Por fora eu faço cara, tipo assim nem ligo Por dentro eu sou criança que perdeu o perigo E ninguém desconfia porque vim pra cá Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Pensando nela O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama se eu chorar de solucar Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Bebendo pra chorar O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama se eu chorar de solucar Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Bebendo pra chorar Bebendo pra chorar Bebendo pra chorar A brisou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Que coisa linda Esse é pra mim, é? É pra mim? Lindo, lindo Obrigado, amor A meu jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Que minha paixão não é você Deve um beijo Mas passou Não era pra ficar no quarto Mas ficou amanhecer Inédito o que aconteceu A gente nem se enrolava No lençol de rei Mas essa noite A vibe bateu forte Que deu medo E foi estranho Depois do amor escapar Da sua boca Eu te amo Dançar no sentimento Me fala que me ama A gente acorda juntos Não estraga tudo Não traz o coração Pra cama Tá sendo sentimento E aí Me fala que me ama A gente acorda juntos Não estraga tudo Não traz o coração Eu pra cama Não era pra passar de um beijo Mas passou Não era pra ficar no quarto Mas ficou amanhecer Inédito o que aconteceu A gente nem se enrolava A gente nem se enrolava No lençol de rei Mas essa noite A vibe bateu forte Que deu medo Que deu medo E foi estranho Depois do amor escapar Da sua boca Eu te amo A gente nem se enrolava Cancela o sentimento E aí Se você não está sentimento A gente acaba A gente acorda juntos